Item 19, processo 48.500.4457.2011.40. Anoência para a serência do controle societário direto da empresa Bioenergia, geração e comercialização de energia do Nordeste Limitada, autorizada a implantar e explorar a usina termoelétrica BEM Bioenergia, detido pela Bolognese Participações S.A. em favor da empresa Brasil Term Energia S.A. Diretor Lator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui também uma transferência de uma autorizada de geração. O caso foi analisado pela SFF, que recomenda a transferência. Mas vale destacar que nesse caso, a SEM registrou, isso consta do item 4 do relatório, que é a empresa cujo controle é transferido, que é aqui denominada BEM, que é a Brasil Term Energia, desculpe, a Bioenergia Geração e Comercialização de Energia do Nordeste Limitada, essa empresa é que tem seu controle transferido da Bolognese para a Brasil Term. Ela está inadimplente perante a CCE e o processo de desligamento está em curso. Foi uma informação trazida pela SEM. Eu aqui estou propondo que a gente faça a homologação da transferência, condicionada ao adimplemento dessa dívida que hoje está em aberto por parte da empresa que ora tem o seu controle transferido. Então, passo, no item 11 aqui, está destacada a mudança no capital social da BEM. O que se percebe é que a Bolognese, que hoje tem 99,99%, passa a ter uma participação de 0,161% e a Brasil Term passa a ter uma participação de 99,839%, que então não figurava na composição societária da BEM. E aí, repito, a BEM está com dívida na CCE. Do expor-se considerando que o processo 48500-004457-2011, voto pela missão de resolução homologatória na forma da minuta anexa para, desde que sejam observadas as condicionantes descritas nos itens 9 e 10 deste voto, ou seja, para que a BEM fique adimplente perante a CCE, homologar a transferência do controle societário direto da bioenergia, geração e comercialização de energia do Nordeste, para a Brasil Terme Energia S.A., sem prejuízo da aplicação de eventual aplicação de penalidade pela ausência de solicitação de anuência prévia da ANEL à operação. É importante observar que a operação já ocorreu e o que nós faríamos aqui seria apenas formalizar essa transferência. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator do índice de prevenção de resolução, na forma de minuta anexa, que desde que sejam observadas as condicionantes descritas nos itens 9 e 10 deste voto, homologar 300 contratos societários direto da bioenergia e geração comercialização de energia do Nordeste, para Brasil Terme Energia S.A., sem prejuízo da aplicação de penalidade pela ausência de solicitação de anuência prévia da ANEL à operação.